Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera eu estou no hotel, eu estou nos Estados Unidos e eu ainda não posso dizer o que eu estou fazendo aqui, mas acho que amanhã eu já vou poder e já vou avisar que hoje não vai ter o vídeo falando sobre o Walking Dead porque eu estou aqui e eu não consegui ver o Walking Dead aqui, tá bom? Então assim que eu conseguir ver o episódio do Walking Dead eu vou fazer o vídeo falando sobre, mas o vídeo de hoje é para falar sobre o grande trailer que acabou de sair que foi o trailer novo do filme da Liga da Justiça que vai sair em novembro, tá certo? Teve o primeiro trailer oficial e eu achei o trailer muito bom. Antes de eu começar a falar sobre o trailer e porque gostei, eu queria deixar uma coisa de falar porque eu comentei isso no Twitter e parece que as pessoas não viram o trailer, entendeu? Você passa ali e fica, ai meu Deus, Liga da Justiça e esquece tudo que está acontecendo. Porque eu reclamei e eu vou continuar reclamando disso, dos spoilers que tiveram nesse trailer e que, bom, se você não percebeu eu vou dizer quais são. Primeiro, os Minions do Dark Side apareceram, a gente nunca tinha visto eles e já foram revelados nesse trailer. Mostrou que as Amazonas, a família da Diana vai para a guerra, coisa que ninguém sabia que ia acontecer também. Mostrou o pai do Barry, coisa que a gente não sabia que ia estar na história também e mostrou a mulher do Aquaman que a gente também não sabia que estava na história. Então a gente já sabe de todas essas outras coisas que vão interferir na história do filme e que foram completamente necessários ter aparecido, sabe? Se eles tivessem tirado isso, porque tem momentos que, por exemplo, a hora que o Barry está lutando, você nem percebe o que ele está batendo e é isso que é legal. Mas tudo bem, os Minions do Dark Side, beleza, bota lá ele, já que vai ser esse o tema do filme. Agora, a mulher do Aquaman não precisava aparecer, as Amazonas da guerra não precisavam aparecer e o pai do Barry não precisava aparecer, porque essas coisas são fatores importantes nessa parada. São fatores importantes. Vai chegar uma hora no filme que eles vão estar tomando um pau e agora o que a gente vai fazer? É, eu já sei que ela vai chamar o exército das Amazonas e elas vão ajudar na guerra. Simples assim, sabe? E o primeiro, o Batman vs Superman, tipo, o filme inteiro foi contado nos trailers, o que é muito ruim. De novo, né, mais o filme da Liga da Justiça que não vai aparecer o trailer, que não aparece o Super-Homem, né? Quem viu o Batman vs Superman viu que o Super-Homem morreu no final do filme, né? Mas isso não importa, porque a gente sabe que ele vai resultar. É inconcebível que vai ter o primeiro filme da Liga da Justiça na história, no cinema, e não vai ter o Super-Homem, né? É, mas só que até o momento não tem o Super-Homem. E eu acho que eles deviam acabar logo com isso, entendeu? Tipo, ser uma das primeiras coisas que acontece no filme do Superman voltar. Porque, pra começar, que o vilão do filme vai ser o Darkseid, que é o vilão do Super-Homem, e junta todo mundo ali e não dá conta do Darkseid. Tem que ser o Super-Homem. E todo mundo ali, porque o Darkseid é um... Então o Superman vai voltar. E ele não aparecer nos trailers, tipo, esse é o tipo de coisa que você podia expor lá no trailer, porque todo mundo sabe que ele vai voltar, sabe? Mas, de qualquer jeito, o trailer foi muito bom. Então, assim, as cenas de ação foram interessantíssimas, os personagens estão muito bem. O Aquaman ficou maneiríssimo, sabe? O Ciborgue ficou maneiríssimo, o Flash ficou irado. E, né, algumas coisas, tipo, o Batman... Eu acho que vai ser foda, tipo, quando o Batman for atrás do Ciborgue, do Flash e do Aquaman, né? E nesse trailer não ficou claro, e eu acho ótimo que não tenha ficado, se o Aquaman vai ser o príncipe, o rei de Atlanta, Atlantis, né? Como ele é na história original. Não sei se isso vai aparecer, ou se ele tá, sei lá, isolado, coisa do gênero. Parece que ele tá meio independente nessa parada e vai se juntar à Liga da Justiça. E, é claro, né, o meme desse trailer é quando o Flash pegou o Barry. É foda, porque eu acompanho a série do Flash, né? Eu gosto pra caramba da série do Flash. E eu gosto muito do Barry, né? E ele, o Barry Allen, é o maior Flash que teve, né? Apesar de terem outros e tal. E aí, quando o Batman tá lá, senta e fala Barry Allen, né? Que eles chamam, porra, muito foda, né? E aí, quando eles entram no carro, o Flash pergunta, Mas qual é o seu superfoder? Sou rico. Aquilo ali, isso é demais. Essa foi muito foda, muito boa sacada, né? É, assim, eu não gostaria que o Batman fosse engraçadinho, porque o Batman não é engraçadinho. Mas, um detalhezinho desse aqui, outro ali, eu acho que tudo bem, bem válido. Eu cada vez mais gosto da Gal Gadot como a Mulher Maravilha, sabe? Eu acho que ela tá muito bem caracterizada, ela tá muito, muito bonita com a Mulher Maravilha, né, cara? E ela tá começando a ganhar imponência, que a Mulher Maravilha tem, né? E meio que a história vai ser o Batman e a Mulher Maravilha indo atrás dos outros membros da Liga da Justiça. Será que vai ter romance entre o Batman e a Mulher Maravilha? Eu não sei, seria legal. Isso já aconteceu em momentos da Liga da Justiça, o Batman com a Mulher Maravilha, e eu acho bem mais legal do que a Mulher Maravilha com o Super-Homem. Mas a gente sabe como é que o Batman tem problemas de relacionamento, né? Assim, gostei que não mostraram o Darkseid, não mostraram o que tá acontecendo. Tipo, ah, é uma ameaça, vai vir pro mundo, não sei o quê. Beleza, ótimo, né? É isso que a gente sabe que vai acontecer. Não apareceu o Lex Luthor, né? Não sei se ele vai participar. Eu acho que é muito importante que ele participe. E que bom que não apareceu no trailer, né? Apareceu um flash da Lua Slane ali, e a Lua Slane tem sido os pontos baixos dos últimos filmes da DC, né? Vamos ver o que que Lua Slane vai me fazer nesse filme também. Sei que tô muito animado, isso é o que eu esperava desde quando era criança. Eu amo Liga da Justiça. Pra mim, Liga da Justiça são as melhores histórias, né? Pra mim, as melhores histórias superórias são dos X-Men, mas... Tirem do X-Men, Liga da Justiça pra mim, essa junção de grupos de heróis, pra mim é muito melhor que Vingadores e qualquer outra coisa que já teve. Liga da Justiça é maravilhoso. Infelizmente, eu não tenho Lanterna Verde, né? Isso é uma coisa que... Porque o Lanterna Verde é muito importante pra Liga, sabe? Só que o Lanterna Verde é um personagem muito complexo pra você introduzir ele no filme direto, né? Porque tem toda a mitologia dos defensores da galáxia, do anel, com isso o que. Então não é algo que seria fácil introduzir. Eu entendo porque eles não vão colocar o Lanterna Verde logo de cara. Mas eu gostaria tanto de ver o Lanterna Verde nessa Liga da Justiça, porque ele é um herói muito foda. Mas vamos ver, né? Tomara que o filme seja bom. Em novembro vai chegar. A gente vai ter muitos trailers até lá e vamos esperar que eles não spoilem o filme todo até o lançamento. Que nem foi com Batman V Superman. Que Batman V Superman foi foda. Os trailers... Recentemente uma pessoa chegou pra mim e falou que os trailers do Batman e Superman estragaram o filme pra ela. Sabe? Tanto que ela falou que depois que ela viu os filmes do Batman e Superman e os trailers, ela não viu mais trailer de filme de super-herói. Nenhum. Não vê mais. Simplesmente não vê mais trailer. Porque cansou de tomar as polis nos trailers. Bom. O que vocês acharam do trailer da Justiça? Eu gostei pra caramba. E vocês? Comenta aqui embaixo, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias em vários horários. Na verdade, sete vídeos ou mais todo dia. Clica no gostei e comenta. Até a próxima, galera. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.